Após o show da torcida portuguesa, acabou dando um show dentro de campo. Marco Antônio faz o primeiro da Lusa. Nesta cobrança de falta. Lusa amplia, Ed no chuta, o goleiro dá rebote. E Henrique aproveita. Portuguesa 2, Sport 0. Escanteio a favor do Sport. Bola na área, vem o toque de cabeça. E Williams completa. Sport diminui. Portuguesa 2 a 1. Agora Ananias é derrubado por Hamilton na área. Pênalti. Que Ed no cobre e converte. Portuguesa 3, Sport 2. E o recado do Ed no. O Sport ainda diminuiria com o Mailson. Após gobeira do goleiro Everton. Placar final. Portuguesa 3, Sport 2.